Boa noite. Boa noite. Lucas, o nosso amigo, não pode falar, mas a gente ia começar porque não apareceu ninguém, não tinha aparecido ninguém, eu sugeri porque sugeri de eu ler o resumo que eu fiz dessa terceira série. Ah, maravilha. Maravilha. Da última vez ficou meio confuso, a gente não conseguia entender direito, foi meio estranho da próxima vez. E aí, como eu fiz um resumozinho, fui reler e Deleuze tem essa coisa, quando você... Quando a gente lê da primeira vez ele parece quase místico. Você vai lendo, vai destrinçando o texto, aí a gente começa a compreender melhor o que ele quer dizer, sabe? Parece algo de outro mundo, mas, no fundo, ele faz umas considerações bastante interessantes, na minha opinião, né? Eu não sei se o Hugo vai projetar... Maravilha. Eu estou aqui, eu estou no... Eu estou na rua, eu estou no 3G, mas eu acompanho... 5G, na verdade, né? Eu acompanho vocês aqui, até onde der. Não gosto de perder essa oportunidade. Eu disse para ele, eu sugeri fazer o resumo, porque aí eu já fiz, eu, de qualquer maneira, para mim é bom, porque eu vou... Eu me escuto, eu vou também revendo as coisas, fazendo umas considerações para mim mesmo, né? Como é que eu... Se você puder colocar a tela em branco, era melhor, porque essa tela preta, quando você tira os olhos, fica tudo esquisito, fica prejudica a visão. Se puder colocar no... Você que sabe, colocar em... Lá do começo, se você quiser, lá do começo da terceira série, sabe? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Vamos ver. o que... O que Deleuze está tentando nessa série definir o que é sentido, né? Sentido vai ser uma quarta relação entre os acontecimentos, efeitos e a linguagem. Ele já definiu que, antes, nas duas séries, que existe um efeito de superfície na linguagem, né? E... Então, ele começa a dizer que uma relação essencial entre os acontecimentos e efeitos é a linguagem, né? Os acontecimentos são expressos ou exprimíveis por proposições. Então, os acontecimentos, na verdade, são... são traduzíveis ou expressos pelas proposições, né? Assim, as proposições que estão... que são essas... que são essas... essas entidades de superfície, né? E tudo acontece no... no... no ambiente humano pelas proposições, né? Mas aí... é... ele tenta... é... estabelecer ou... examinar quais são as relações entre... entre... é... as proposições e... e os acontecimentos, né? Como é que... como é que... como é que isso acontece? Então, ele... ele... ele faz uma espécie de um... ele estabelece as três relações da proposição e... e depois, a partir dessas três, ele vai... vai tentar estabelecer uma quarta, né? Então, a primeira proposição é... que ele estabelece é... designação, que ele também chama por indicação. O que é designação? É a relação da proposição a um estado de coisas exterior, ou seja, a proposição descreve um estado de coisas que está ali na efetividade, né? E com a proposição, com a designação, ele diz que o estado de coisas é individuado, ou seja, você retira, você... é... é... destaca aquele estado de coisas de uma realidade por meio de uma proposição, né? O livro está em cima da mesa. É como eu entendo, né? O resto desaparece e você individua aquele... aquele estado de coisas que é o livro em cima da mesa. Tem muita... tem outras coisas ao redor, né? Tem o chão, tem a luz, tem as pessoas, e tal, mas você, ao fazer isso, você individua aquele estado de coisas preciso. Então, a designação opera pela associação das palavras com as imagens que devem representar o estado de coisas. Ou seja, não é uma associação direta com as coisas, mas com as imagens das coisas. Então, ele destaca que certas palavras na proposição servem de formas vazias para a seleção das imagens. Por exemplo, este livro, aquele livro, aqui, hoje, amanhã, isso são formas vazias que você atribui, que se atribui, que são atribuídas ao estado de coisas. Isso tudo é... essa maneira de ver a proposição é justamente o referencialismo. e tem algo mais que é o critério da designação é o verdadeiro e o falso. O verdadeiro, a proposição, preenche o estado de coisas. O falso não preenche. É um critério de veracidade. O livro está em cima da mesa e isso é verdade se o livro está em cima da mesa. Se a imagem que ele convoca é verdadeira. Essa foi o primeiro tipo de relação entre os acontecimentos efeitos ou efeitos e a linguagem. Que é a designação, isso? É a designação, isso. A designação é essa primeira... essa primeira relação. ou seja, uma proposição designa ou indica um estado de coisas do mundo. Pronto, essa é a primeira. A segunda é a manifestação. A manifestação é a relação da proposição ao sujeito que fala e que se exprime. ou seja, o... é uma... Deixa eu só me ligar aqui o WhatsApp porque nosso amigo Erinaldo ele não pode vir hoje. Mas pronto, aí a segunda é a manifestação, é a relação da proposição com o sujeito. O sujeito fala e ele exprime algo que vai dentro dele. Então, são os desejos, crenças que correspondem à proposição. Não são associações, são inferências causais, ou seja, eu acredito que está chovendo, por exemplo. É uma crença. Eu acredito que vai chover. Eu desejo que isso aconteça, ou tal qual aconteça. O desejo seria uma causalidade interna de uma imagem com respeito da existência do objeto ou estado de coisa correspondente. Ou seja, é uma espécie de uma projeção do interior do indivíduo para uma provável existência de coisas. A crença e a expectativa desse objeto ou estado de coisa. Então, isso tem muito a ver com o eu. É uma ligação explícita com o eu que fala. E é por isso que tem essa relação da interioridade de quem fala. O eu tem um papel importante nessa proposição que ele depois vai dizer que é a parróleo. A parróleo do estruturalismo seria justamente esse eu que fala. Ele faz uma... Ele fica sempre procurando o que é secundário e o que é primeiro nesse tipo de proposição. Então, ele afirma o seguinte. Ele faz uma comparação entre manifestação e a designação. E ele afirma o seguinte. A manifestação não é secundária em relação à designação. Ou seja, a manifestação vem antes da designação. Porque quem está dizendo que o livro está em cima da mesa é esse eu. Porque ele diz assim que a manifestação torna a designação possível. Eu só posso dizer que o livro está em cima da mesa porque existe uma crença nesse eu que está falando, que está dizendo essa proposição. E aqui ele faz uma observação também que as inferências formam uma unidade sistemática do qual derivam as associações. E também ele aqui ele traz ele convoca Hume, né? Porque você sabe que em Hume eu vou ler o que ele diz literalmente na associação de causa e efeito é inferência de acordo com a relação que precede a própria relação. em Hume ele dizia que o efeito não está nas coisas o efeito está na projeção dessa pessoa nessa crença. Você a gente deduz que um que um fenômeno que está no mundo é efeito de uma causa qualquer, né? E é sempre uma construção uma construção desse sujeito a gente está sempre esse sujeito constrói um efeito e procura uma causa faz essa ligação, né? as inferências formam uma unidade sistemática da qual derivam as associações ou seja você infere e depois você faz a associação o livro caiu porque por causa da gravidade por exemplo você faz a associação do estado de coisas mas a partir de desinferência mais ou menos isso na proposição na proposição a manifestantes a manifestantes como partículas especiais eu, tu, amanhã a lures, etc e o conjunto de todos os indicadores se reportam ao eu eu vou a sua casa amanhã está sempre reportando ao eu porque é o eu que fala esse sujeito que fala os manifestantes a partir do eu constituem o domínio do pessoal que serve do princípio a toda designação possível isso que eu estava dizendo a designação só se torna possível porque a manifestação é possível quando a pessoa começa a falar numa designação já existe uma manifestação é isso que você está querendo dizer então da designação uma manifestação vai aí Lucas será que é como se ele estivesse falando que é como se falasse assim que não existe uma proposição suspensa por si própria porque uma proposição ela já pressupõe uma pessoa por trás um sujeito por trás da proposição é mais ou menos isso porque não existem proposições isso talvez a lógica formal queira as proposições não tem sujeito mas vejam um professor quando está lá escrevendo uma proposição que ele diz que é sem sujeito esse sujeito já está propondo então tem sempre sempre alguém vai falar tem sempre um sujeito que manifesta uma designação finalmente eu acho que é isso que ele está querendo dizer que deve ser eu acho interessante porque esse tipo de movimento é um movimento muito é um movimento que o Mário Ferreira caracteriza como um salto da lógica para a ontologia então você dentro do âmbito da lógica você pode simplesmente situar-se num plano abstrato onde você trabalha com entidades que são proposições e essas entidades não implicam em nada mais do que a estrutura de que ela mesma porta mas não tem que você sai do âmbito puramente da lógica e volta para o mundo concreto você vai pensar sobre a estrutura de uma proposição você vai ver proposição não existe sozinha não nasce em árvore então você tem que pressupor algum que a construa mas aí a única questão que o Mário vai colocar é o seguinte que apesar da proposição ser construída não é construída com a proposição o conjunto de relações que a fundamenta aí eu já não sei como é que fica em Deleuze porque no caso por exemplo ele falou que a relação de causalidade por exemplo ela seria reportada ao sujeito e não à própria coisa como se fosse uma espécie de efeito então é como se ele estivesse colocando que esse tipo de relação só surge após o momento em que você está predicando está pagando a proposição aí ele retorna aquele argumento de Milbe então tipo assim está voltando mesmo àquele ceticismo e etc isso daí já não acontece você já teria que problematizar qual que é o tipo de relação que existe entre a estrutura da coisa e a estrutura da proposição porque se eu digo que um livro está em cima da mesa o livro está em cima da mesa retratam uma certa estrutura onde você tem dois objetos existe uma relação espacial entre eles onde um está em cima do outro etc eles se distinguem porque o livro não é a mesa se o livro for a mesa não seria o livro e a mesa não seria a mesa então uma série de relações essas relações pelo menos de acordo com o que a gente estuda na metafísica não tem como ser instituídas pela própria proposição entende elas tem que ser anteriores elas tem que ser fundamentadas de fora para dentro se você inverter isso aí aí lascou-se mas aí vamos ver como é que eles não veja isso não é uma espécie de imaterialismo não ou seja as coisas existem estão ali ele não está muito preocupado se é se há um mundo imaterial ou se eu acho que nem falei também com relação a materialidade ou não estou falando com relação ao fundamento das relações se eu falo de causalidade o que a relação de causalidade implica uma relação de dependência entre uma causa e um efeito então o efeito depende de uma determinada causa qual é o fundamento dessa relação de dependência esse fundamento é instituído na própria proposição ou a proposição apenas retrata essa estrutura do mesmo jeito que ela retrata o livro na mesa entendeu ela veja você falou em ceticismo você sabe que Hume retoma o ceticismo antigo sem Hume talvez não existisse ciência como a gente conhece hoje porque o que a ciência faz é justamente derivar causas e efeitos efeitos das causas ou causas dos efeitos é isso que a ciência faz o tempo todo com as proposições não existe isso é um negócio meio difícil até de você pensar porque a gente está muito preso que as causas claro que as causas existe algo que está causando mas o que a proposição faz é sugerir a causa de um efeito que você está enxergando é o tempo todo isso e é isso que a ciência faz a partir dos efeitos detectados você procura uma causa é isso que está causando e veja só a gente está procurando padrões também eu encontrei os efeitos e propus uma causa então toda vez que tiver uma causa eu vou ter os efeitos é isso que a ciência procura isso acerta na probabilidade ou na estatística não sei se era isso que você falou pois é a ciência hoje ela está inclusive eu estava vivendo algumas argumentações parece que a ciência atualmente ela está até meio que se evitando até esse ponto de vista isso aí ficou assim foi característico da ciência durante um determinado tempo mas parece que agora com esses modelos mais pragmáticos mais probabilísticos eles estão até contornando epistemologicamente essa busca por causas e trabalhando com um jogo de correlações probabilísticas sem você necessariamente trabalhar com causas certeiras você trabalha com eventos que estão relacionados probabilisticamente mas você não consegue pela probabilidade dizer que um causou o outro você só consegue estabelecer muito bem muito bem fielmente e muito bem metodologicamente essa relação de probabilidade mas né é mas é essa essa questão que apartada a visão do Deleuze é essa que a designação ela pressupõe um sujeito até o tempo quando ele diz que a manifestação perfeito perfeito não é secundária a designação nesse sentido você vai ver que ele vai cruzar tudo de novo sabe é muito inteligente o texto do cara às vezes Deleuze é meio eu estava dizendo para o Boa às vezes é meio místico né você diz mas quando você vai quando você vai ler direitinho você vê que ele não é tão maluco assim veja a gente costuma usar o místico para aquilo que a gente não entende muito bem né místico é isso tem outra observação dele aqui da designação à manifestação existe um deslocal isso é muito muito interessante isso da designação à manifestação existe um deslocamento de valores lógicos né representado pelo cogito por quê? na designação o valor lógico é verdadeiro e falso na na manifestação é o verdadeiro e o engano né a verdade e o engano às vezes você diz algo que você crê que é verdade e não é verdade por exemplo eu dei esse exemplo da outra vez né o capeleiro aqui vai viajar para Lisboa e aí eu fui dar um abraço nele né no aeroporto e aí fui lá no aeroporto aí ele entrou embarcou e aí eu fui para casa né e aí eu encontro o Lucas no outro dia e o Lucas pergunta e aí capeleiro ele disse tá em Lisboa acontece acontece que o avião deu um problema levaram ele para um hotel cinco estrelas em boa viagem e ele não saiu de Recife né então a a manifestação o que eu falei não é uma não é uma designação é uma manifestação eu acredito que ele viajou entende então não é exatamente falso é um engano apenas eu me enganei entende entende o que quer dizer então na manifestação é verdade eu acho interessante esse tipo de relação que o Deleuze trouxe porque quando a gente olha a partir simplesmente da lógica a gente procura estabelecer apenas a relação entre a proposição e aquilo que ela designa mas quando você já tem um sujeito você tem uma relação ternária aí você tem três coisas e que a relação da proposição apesar de poder ser verdadeira ou falsa e isso ainda está em questão com como que isso se posiciona com relação ao sujeito porque o sujeito pode ter feito uma proposição verdadeira mas ele está enganado ou falso e ele está certo então tipo isso entendo que é uma outra é um outro tipo de relação é muito engraçado porque ele traz eu estava relendo a segunda meditação de Descartes que ele traz a coisa da cera e ele traz uma coisa que quando eu li na graduação quando eu li achei muito engraçado que é antes de falar da cera eu vou falar disso ele disse você está numa janela assim que você vê as pessoas passando mas você não vê as pessoas você vê só os chapéus das pessoas na época que se usavam os chapéus e aí você só vê os chapéus passando aí você pode dizer assim não são não são pessoas porque eu estou vendo o chapéu passando pode ser seres de molas automáticos ele faz essa brincadeira que podiam ser robôs passando de chapéu mas quem é que quem é que diz que não são robôs e são pessoas o eu o eu que diz não são pessoas passando hoje a versão é assim não a rua está muito engarrafada tem muita gente presa no trânsito aí você vai ver não é gente é um tesla tem ninguém dentro só o carro só buscar o passagem e assim é o eu quer dizer não tem nenhum 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 dado sensorial que me indique que são pessoas porque eu não estou vendo as pessoas eu estou vendo só o chapéu mas meu entendimento propõe veja só propõe que são pessoas ou seja de causas eu estou deduzindo efeitos não é? tu entende como é interessante isso? e ele chama o negócio e tem a famosa cera o pedaço de cera tem um pedaço de cera que tem uma forma qualquer e aí você esquenta a cera e a cera perde aquele formato que você conhecia mas continua sendo cera cera de abelha porque na época dele era cera de abelha existe uma relação esse sujeito continua dizendo que é cera apesar de não ter aquela forma toda porque ele já está se projetando nas coisas já tem uma crença é o que ele chama de manifestação eu vou dizer aqui a observação de beleza o eu manifestado no cogito funda o julgamento de designação de acordo com a qual a ser identificada ou seja você designa que é cera mas passa pela manifestação o eu manifestado no cogito que diz que aquilo continua sendo cera é muito interessante que ele pega o Descartes assim né? é no senso comum a gente costuma dizer assim o que vale é a intenção é pois não vale a ver mas considere pelo menos a intenção e às vezes a intenção engano porque justamente veja isso foram as duas as duas as duas relações de na proposição designação e manifestação tem a terceira que é a significação a significação é mais interessante porque é assim eu vou eu vou ler aqui relação da palavra com conceitos universais ou gerais e ligações sintáticas com implicações de conceito é tipo você o sujeito convoca significações universais que estão ali né? água você na verdade não é você existe um conceito de água existe um conceito de mesa um conceito de livro que é convocado na significação e tem uma coisa muito interessante que é os significantes os significantes são os elementos da proposição que são os elementos da proposição implicações de conceitos que podem remeter a outras proposições capazes de servir de premissas você conclui algo e aquela aquela conclusão né? você tem duas duas proposições duas acessões e a partir da conclusão você usa aquela conclusão como premissas de outras proposições e a gente está sempre nesse nesse círculo de convocar outras tipo a água é líquida a água é líquida a água é um conceito que implica um outro conceito que é líquido né? você está fazendo uma ligação então significação é a ordem de implicação conceitual onde a proposição considerada só intervém como elemento de uma demonstração seja com premissa seja como conclusão é e diz uma coisa muito engraçada que é que significantes são essencialmente implica e logo né? amplique e donc ou seja o implique é o signo que define a relação entre as premissas e a conclusão o logo é o signo de acessão que define a possibilidade de afirmar a conclusão por si mesmo como conclusão das implicações elas estão ligadas né? a proposição tem essa estrutura na significação e ele faz uma coisa muito interessante aqui porque é assim ele faz um aqui ele compara a significação com a designação ele está sempre fazendo isso no texto compara uma com a outra uma com a outra né? depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente qual é a primeira? qual é que vem a primeira? significação manifestação ou designação? e e aí ele faz a seguinte a pessoa fala significação da proposição se encontra sempre no procedimento indireto que ele corresponde esse procedimento de implicação né? e do logo né? a designação remete ao procedimento direto é e tem uma coisa muito interessante que você lembra o valor lógico da designação é verdadeiro e falso e da significação não é a verdade mas a condição de verdade em que condições aquela proposição pode ser verdadeira então a proposição condicionada concluída pode ser falsa você sabe né? uma conclusão pode ser falsa e tem outra muito interessante que é o seguinte a significação não funda a verdade sem tornar também o erro possível porque se a se a a conclusão é falsa né? então o erro na significação o erro é possível né? e tem uma coisa muito engraçada que assim a condição de verdade na significação não se opõe ao falso mas ao absurdo ou seja na significação uma proposição pode ser falsa mas ela não é absurda né? então sem significação portanto nem verdadeiro nem falso é eu não sei se eu queria mais falar sobre significação mas é esse foi mais difícil de entender um pouco esse último esse plano porque dá a impressão que que não trata muito da proposição mas do relacionamento dela com outras proposições assim com outros conteúdos formais né? é isso mesmo porque uma uma conclusão de uma proposição o que está no dom é que vai ser usado para outras proposições né? eu acho que isso não está na designação sabe? a designação como individua o estado de coisas não torna possível essa essa ligação com outras proposições né? porque na designação livro é livro mesa é mesa né? enquanto na significação existe essa relação dos universais né? eu estou trazendo uma mesa que finalmente a mesa diante de mim ela é um particular né? mas que remete a um universal e eu uso eu faço uma relação do particular com esse universal que eu já conheço né? esse universal e é muito interessante que é isso que ele vai dizer né? porque esse universal que eu conheço não sou eu já me foi dado né? na lang né? porque na na parte na é isso que ele vai eu estou até adiantando um pouquinho na manifestação o que está incluso é a parroli né? a gente já falou parroli que é justamente esse sujeito que interpola proposições e na significação o que está em jogo é a lang né? porque o que fala convoca os universais para tratar dos particulares né? eu estou fazendo uma relação entre os universais o particular que eu tenho dentro de mim com os universais e parece que isso eu só ia fazer um paralelo que eu lembrei aqui porque parece que os medievais quando eles iam definir por exemplo um objeto de uma determinada ciência eles tinham uma divisão que parece muito com essa divisão quando eles iam considerar um determinado objeto por exemplo assim você pode pegar o mesmo objeto porque a gente costuma falar assim ah toda ciência tem um objeto mas o negócio é mais embaixo porque do mesmo jeito como uma proposição ela sempre aponta para alguma coisa essa coisa ela tem vários níveis porque vou dar um exemplo uma simples pedra ela pode ser um objeto para um geólogo mas pode ser um objeto também para o paleontólogo e pode ser um objeto também para um para um químico o Mário Ferreira por exemplo vai falar assim o objeto da simbólica o que a simbólica estuda o que são os objetos materiais os objetos materiais é qualquer coisa qualquer ente finito seria o objeto material da simbólica mas por isso que o objeto material não determina por si só o que é você precisa do objeto formal o motivo o objeto formal o motivo é o que? é o ente material enquanto capaz de significar enquanto capaz de significar alguma coisa então esse ente finito enquanto capaz de significar ele é justamente o objeto formal essa é a formalidade que eu estou pegando desse objeto agora essa formalidade por si só ela também não é suficiente porque eu precisaria de um terceiro nível que seria a finalidade pelo qual eu estou tomando essa formalidade então essa finalidade seria a significabilidade tomada por si próprio então objeto formal terminativo seria a significabilidade então eu teria o objeto material que seria qualquer coisa o objeto formal motivo que seria o símbolo e o objeto formal terminativo que seria a simbolizabilidade ou significabilidade desse símbolo então eu tenho várias camadas para considerar a relação entre uma proposição uma ciência com o seu objeto e me pareceu muito com isso daí que o Deleuze fez porque você tem por exemplo o primeiro nível a designação você aponta para o livro em cima da mesa mas em que sentido aí você vai você vai ter que considerar também o sentido daquilo que é apontado pela proposição enquanto um objeto mas a relação formal daquele objeto dentro de um outro plano que já não é mais o plano do objeto mas o plano da conceitualidade e a relação que aquilo estabelece dentro do plano formal de implicações etc então não sei parece essa descamação que ele foi fazendo me pareceu muito próximo a esse eu acho que sim e também não somente na pedra não somente e outros conceitos não somente de acordo com a ciência mas de acordo com o tempo também porque os conceitos vão aparecendo de acordo e eles mudam está lá nas palavras e as palavras e as coisas de Foucault um conceito ele muda de acordo com o tempo em que ele é pensado por exemplo eu poderia dizer se esse objeto se esse livro em cima da mesa fizesse parte por exemplo do cenário de um crime que acabou de ser cometido onde uma pessoa recebeu uma livrada na cabeça boa esse livro aí já não seria um livro ele seria uma evidência talvez ou ele seria uma arma então qual que é o regime de qual é o significado dele nessa nova proposição é para a gente não pensar que os conceitos também se congelam eles sofrem uma mutação como a língua sofre a mutação na langue ela sofre a mutação por causa da parole são os sujeitos falando sujeitos falando 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 que causam a diacronia na langue e isso também para Deleuze é menos importante significante significado mas o conceito o conceito e o sentido ou seja esse conceito que está lá em Foucault que muda a loucura muda castigo muda o ser humano muda você vê que hoje a gente não pensa da mesma maneira com os mesmos conceitos há 30 anos existe uma mutabilidade de conceitos na humanidade ele fala dos deslocamentos de sentido isso deslocamento de sentido você a gente vai os conceitos são uma espécie de uma rede que não somente se interpola com outros outros conceitos mas também no tempo eu imagino os conceitos tem uma genealogia os conceitos nascem os conceitos se modificam os conceitos acho que é nesse sentido ele é muito engraçado porque esse exercício que ele vai fazer aqui agora é a terceira parte que eu coloquei a terceira parte para mim ele se pergunta e isso é muito interessante porque vai explicar muito bem o que ele quer dizer com designação significação e manifestação porque ele diz o que é que vem primeiro qual é o primado significação manifestação ou designação então ele começa a considerar que a manifestação é a primeira em relação a designação como eu já disse antes porque a gente já falou parole é nela que o eu começa o eu só passa a existir a partir da manifestação se você não se manifesta você nem começa a existir a criança grita a criança chora então tem tem uma essa relação da parole com o indivíduo é muito forte vai vai Lucas eu ia comentar só um detalhe para a gente observar já que você está passando pelo resumo eu vou ficar atento com relação a uma determinada coisa que eu vou falar agora que é por exemplo quando o Mário na filosofia concreta faz um estudo sobre a anterioridade e a posterioridade no sentido ontológico que equivale de certo modo a ideia de prioridade porque o anterior teria de certo modo uma prioridade sobre o posterior esses conceitos vão ser correlatos ele vai estabelecer que existem vários tipos de anterioridade e posterioridade e vários dos problemas que acontecem na filosofia justamente por conta da confusão desses tipos de prioridade vou dar um exemplo uma prioridade ela pode ser lógica ela pode ser ontológica ela pode ser cronológica ela pode ser axiológica ela pode ser ela pode ser etimológica então você vai ter por exemplo uma prioridade o pai e o filho por exemplo a noção de pai e de filho se você pensar cronologicamente o pai ele nasce ao mesmo tempo que o filho porque o pai só é pai quando tem um filho e o filho só é filho quando tem pai antes do filho o pai não é pai é só um homem qualquer então assim logicamente cronologicamente falando o pai ele é simultâneo com o filho porque só no momento de tempo que nasce o filho que o pai vira pai e vice-versa só que ontologicamente você tem os dois não são simultâneos ontologicamente você tem uma prioridade do pai sobre o filho porque o filho depende do pai existe uma relação de dependência porque se você não tem pai o filho não nasce então assim ontologicamente você teria a prioridade do pai cronologicamente você não teria essa prioridade então assim ele vai dando vários exemplos onde dependendo do modo do tipo de prioridade que você considera inclusive tem até níveis em que as prioridades são invertidas então por exemplo vou dar um exemplo um sujeito algo é absolutamente simples logo é Deus então você tem assim Deus como sendo absolutamente simples na conclusão de uma premissa logo logicamente a premissa ela tem anterioridade sobre a conclusão então a premissa ela tendo anterioridade sobre a conclusão acabou por concluir alguma coisa que ontologicamente é o contrário porque Deus que fundamenta a simplicidade e não o contrário então logicamente eu tenho uma anterioridade da premissa com relação à conclusão mas ontologicamente eu tenho uma anterioridade da conclusão sobre a premissa então as duas coisas estão invertidas dependendo do plano de consideração sabe então eu sempre eu passei a ficar muito atento com relação a isso quando se pergunta qual vem primeiro porque eles tem que perguntar qual vem primeiro e em que sentido né é isso que ele está fazendo aqui mas veja Deus quando se diz Deus para ele existir precisa que o sujeito diga Deus amor qualquer coisa que você quiser ele inclusive ele diz isso eu estou introduzindo isso porque ele diz em algum lugar então seria uma ela de dependência real então seria uma prioridade ontológica que ele está colocando assim de acordo com essa classificação não sei nem ser ontológico eu digo que Deus ele está na própria manifestação do eu olhando por esse por esse viés da da manifestação mas veja é desse ponto de vista da parróleo ele conclui ele faz uma conclusão provisória que é a seguinte nesse sentido que o do ponto de vista da parróleo a manifestação é primeira também em relação a significação né porque quando o eu profere uma uma um silogismo né ele ele é ele que está proferindo né antes a significação viria depois né não sei se vocês estão entendendo o silogismo é pronunciado e a conclusão é pronunciada ou seja então a manifestação vem antes da significação viria antes da significação né ou seja o eu se apresenta como tendo uma significação idêntica à manifestação a gente poderia colocar a gente poderia colocar assim a proposição ela é sempre feita produzida por um sujeito essa produção feita por um sujeito ela sempre ocorre em um determinado tempo então a gente poderia dizer que cronologicamente o sujeito sempre vai anteceder a proposição agora se essa proposição por exemplo for tomada na sua na sua formalidade né e ele estiver falando sobre por exemplo um determinado fenômeno geológico se ela está olhando para sei lá alguma coisa antiga tipo assim uma pirâmide ele fala assim ah essa pirâmide apesar da proposição ser posterior ao sujeito no plano lógico pelo menos no plano formal de consideração a proposição no seu conteúdo ela não não tem como ser anterior ao sujeito porque a formalidade da proposição antecede ao sujeito de certo modo né então tipo não muito né porque quem quem escreveu que a pirâmide é assim assado escreveu um artigo e colocou o nome dele lá né ou então a equipe dele né é é mas para isso tem que ter a pirâmide não tem pirâmide mas veja que 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 é a questão não é a materialidade das coisas e sim como é que as proposições são são interpoladas entendo sim é nesse sentido quem está quem está descrevendo etc quem está fazendo a designação é uma manifestação né que está trazendo conceitos que estão na significação mas veja isso é uma conclusão provisória de Beleuzeu ele vai dizer uma coisa muito mais interessante que é sim aí ele faz uma coisa assim que o em Descartes ele vê é muito curioso porque ele vê uma espécie de uma oposição entre o homem racional e o cogito veja se vocês conseguem entender o homem racional no homem racional exige desenvolvimento expresso de conceitos significados por exemplo você diz assim homem racional né o que é homem e o que é racional ou seja já tem uma significação né que que está acima da 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 designação que Descartes propõe mas o cogito é diferente né porque o cogito é assim é eu penso eu sei que penso né todo mundo pensa ou seja tem ela é compreendida quando é dita né o cogito é o que pensa eu 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 existo eu penso então eu existo né então eu sou né eu posso então nesse sentido o homem racional é diferente do cogito né porque no homem racional você precisa caracterizar o que é racional o que é homem né e no cogito não cogito esse esse ser que pensa né que sabe que pensa né eu acho interessante que ele diz que é a posição acho que deve ter sido eu acho interessante eu acho interessante pensar no seguinte ponto de vista eu estava vendo um trabalho do Eduardo Viveiro de Castro ele estava falando que tem algumas trios que não concebem eu pensar se você perguntar para eles se eles pensam eles não entendem a pergunta porque para eles eu pensar não é uma é como se não pensassem eles não tem essa categoria isso não é óbvio entendeu então nesse sentido aí do mesmo jeito que se para você dizer homem racional você tem que saber o que é homem o que é racional para você dizer eu penso o que existe tem que saber o que é pensar e o que existe quando Deus diz essas coisas ele não está estabelecendo uma verdade não ele só está dizendo que dentro do pensamento do sistema de pensamento cartesiano pode ser que não seja verdade pode ser que existam outras civilizações que não sejam assim mas assim olhando porque você sabe que Deus gosta de olhar a máquina a máquina do sistema filosófico ou plano de imanência estabelecido pela filosofia em específico e isso que ele acabou que eu acabei de dizer agora do homem racional é oposto ao cogito é uma espécie de engenharia reversa ele está dizendo dentro do sistema cartesiano homem racional se opõe ao cogito por causa disso mas assim se é verdade que há seres que não pensam assim mas assim Descartes inclusive pode até pensar que é um sujeito europeu mas assim é uma outra questão ele se aproveita de Descartes para dar o exemplo sobre essa coisa da significação da palavra e dos conceitos é não, mas deu para entender deu para entender o beleza ele é flutuante ele é muito ingenioso com as palavras e com os conceitos com o modo como ele constitui o que ele quer fazer é aqui que o eu é primeiro em relação aos conceitos ou seja assim o cogito ele vem antes do quem diz que o homem é racional e tal não sei o que é o cogito mas veja tem uma coisa muito interessante aqui agora que é o seguinte existe outra ordem onde as significações valem e se desenvolvem por si mesmas então elas são primeiras porque ele vai fazer um raciocínio um pouquinho diferente ele vai dizer que as significações são primeiras em relação à designação depois de ter feito esse assassino que ele acabou de fazer ele vai dizer olha existe outra ordem que 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 de direito né não de fato de direito onde as significações valem e se desenvolvem por si mesmas que é a ordem da langue porque na manifestação é a ordem da parole e na na significação é a ordem da langue mas veja porque o o o o o quando fala ele está como que colhendo o conceito da árvore que está na das árvores que estão na langue né que não foi ele ele não inventou o conceito de Deus ele não inventou o conceito de água nem de mesa nem de livro nem de homem nem de racional ele está se utilizando dos conceitos que estão na langue e a langue é um efeito de sociedade né é muito interessante porque aqui ele inverte o raciocínio sabe então ou seja é o que está em primeiro lugar a seguir é a significação veja o que ele diz uma proposição só pode aparecer como premissa ou conclusão e como significante de conceitos antes de se manifestar de manifestar um sujeito né porque o conceito etc o sujeito vai pela parole ele vai se utilizar do conceito tal para fazer um raciocínio silogístico né um sujeito ou mesmo de designar um estado de coisas ou seja por esse raciocínio tem a significação que é a langue depois tem o sujeito que pela parole manipula a langue faz constrói suas proposições a respeito do estado de coisas e esse sujeito pela langue pela parole e pela designação que individua estados de coisas no mundo é muito interessante né isso a possibilidade de variar as imagens particulares associadas a palavra substituir uma imagem a uma outra só se explica na manifestação desculpe isso é a possibilidade de variar as imagens particulares associadas a palavra substituir uma imagem a outra só se explica eu que falei porque ele eu que falo falta uma observação aqui que é aquela coisa de Banveniste que ele diz olha o signo ele tem uma necessidade não é arbitrário como o sociúl pensava ele tem uma necessidade ou seja ele não contraria a sociúl ele está dizendo assim essa ligação entre significado e significado precisa ser necessária e não arbitrária porque senão você não consegue falar você precisa que as ideias sejam delimitadas né e aí na manifestação os desejos crenças só formariam uma ordem de diferença distinta de simples opiniões se as palavras não remeterem só se as palavras remeterem a conceitos e implicações que tornam significantes tais desejos e crenças ou seja o ser humano o eu só consegue fazer produzir as proposições enquanto manifestação porque na significação os conceitos querem dizer algo tem uma significação então ele ele se utiliza da significação que está na langue finalmente que é na significação para produzir a crença os desejos etc eu acho isso muito interessante e aí vem aquela coisa que a gente viu acho que não sei se eu lembro se eu gostava aquela coisa da do 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 paradoxo de Lewis Carroll né quando dizemos quando a proposição se tornou uma sessão e a remetemos a um estado de coisas que ela designa a proposição que a língua finalmente é para manipular o mundo é uma espécie de uma ferramenta ou de um órgão que você utiliza para a manipulação do mundo então quando tem essa coisa da proposição que se tornou uma sessão e que remetemos a um estado de coisas saímos da pura ordem de implicação para relacioná-los a um estado de coisas certo mas assim o paradoxo de Lewis Carroll é assim você diz assim se A e se B logo Z né eu estou dizendo que que isso é possível essa concatenação de duas sessões que produz uma conclusão mas quem diz isso é uma tal sessão C eu estou dizendo olha isso é possível ou seja essa sessão é válida mas quem está dizendo isso é uma tal de uma sessão C só que a sessão C também é apoiada numa tal de uma sessão D sim eu estou dizendo olha isso é uma sessão C então uma sessão D que está que está apoiando essa C isso é o infinito isso não acaba mais porque você vai sempre precisar de uma sessão que apoie aquela e finalmente aquela primeira que você não sei se vocês conseguem isso me parece aquele aquele problema do de Aristóteles não sei se é a mesma coisa que por exemplo para você produzir relação entre A e B você precisaria do ponto C mas aí para você postular a relação de sustentação de C na relação A e B você teria que ter um ponto D para dizer que C fundamenta A e B aí você vai recuando ao infinito é por aí é por aí e você você veja que é tudo no ser humano é esse infinito que precisa do infinito a gente precisa do infinito a gente se projeta no infinito isso é se projetar no infinito e você chega uma hora que é preciso parar porque senão você senão fica impossível mas o paradoxo continua a existir é por isso que o plano de imanência é infinito não tem borda não tem limites o plano de imanência é uma eterna construção e o ser finito precisa do infinito quem não precisa do infinito é justamente um ser infinito o ser infinito o Deus cristão por exemplo é onipresente onisciente e onipotente ou seja já bateu na parede ele não se projeta infinito o infinito é ele é como eu depreendo eu acho que faz sentido sim isso eu acho muito bonito mesmo na filosofia de beleza esse interrelacionamento necessário que ele produz entre o finito e o infinito na mais cotidiana das relações você precisa realmente postular um elo entre esses dois essas duas instâncias que são dependidas por nós mas no fundo de tudo você tem um plano de imanência que porra tá é mas veja veja que nesse ciclo ele chama isso um ciclo de proposição que é a designação que tem uma relação com a manifestação que tem uma relação significação de vai e vem né porque a designação tem um vai e vem com a designação manifestação com a designação a preocupação de Deleuze é a seguinte parece que cada um cada um dos tipos de relação precisa de um apoio que é externo a ele a ela ou a ele o tipo de proposição o tipo de relação ou seja a manifestação precisa da significação a designação precisa da manifestação a manifestação vai se reportar a uma designação ou seja tem não são não são elementos que se bastam a si mesmo precisa de uma exterioridade é isso que ele está preocupado sabe ele quer algo que seja homogêneo que você possa dizer olha ele se define por ele mesmo né a priori posso fazer uma pergunta aproveitar o desejo porque eu ia perguntar justamente isso para você que de certo modo você já começou a responder o que exatamente o Deleuze quer quando ele está produzindo essas distinções aonde ele quer chegar qual que é o argumento de fundo o que eu estou pensando aqui é o seguinte na época do Deleuze existia uma certa corrente de investigação na filosofia etc que estava muito centrada na linguagem a filosofia analítica etc então de certo modo eles estavam numa espécie de uma hipostasiação da aposta na investigação da linguagem como fundamentação de tudo de tudo que existe de todo saber e aí eles estavam apostando assim cara se a gente entender a linguagem a gente entende tudo e aí pelo que o Deleuze parece que está fazendo ele está mostrando assim cara o sistema linguístico é um sistema semiaberto você não consegue fechar tudo a partir dele ele vai sempre deixar alguma coisa de fora e você vai precisar sair dele para você explicar você consegue enxergar esse processo assim de contraste entre a posição dele e talvez esse posicionamento histórico que muitos estavam tomando na época na época dele assim com relação a linguagem é porque ele veja nessa série ele destrinça ele abre a máquina dessas três tipos de proposição para depois sugerir uma quarta que é o sentido que ele chama de sentido por isso que é a lógica do sentido do livro ele está o tempo todo se batendo para dizer olha o sentido é esse é a priori que a gente está proponendo que aí ele vai introduzir lá a gente não chegou a ler não mas como a gente da última vez a gente leu muito legal muito bom ficamos bastante confusos assim aí eu fui ler de novo para abrir para ver se fica mais fica mais compreensível porque aí ele pergunta será que é preciso trazer outro tipo de proposição o sentido ele propõe que é o sentido o modelo deve ser porque ele propõe o sentido porque ele acha que o modelo deve ser apto do seu interior a funcionar a priori como eu disse para não precisar de uma dimensão suplementar e ele diz uma coisa que ele gosta muito de direito e não de fato porque a questão de fato é o seguinte a questão de fato ele afirma o sentido o sens pode ser localizado em uma dessas três dimensões o sentido está nas três dimensões porque as três dimensões da proposição convocam o sentido então ele diz assim é impossível para a designação deixa eu ver como é que eu resumi aqui foi a última coisa que eu li ele pergunta que é impossível para a designação por quê? porque a designação é preenchida pelo verdadeiro e pelo falso ou seja a designação não pode ser esse a priori porque precisa dessa exterioridade ela precisa ser preenchida a carroça tem que passar pela boca nesse sentido que é diferente do sentido e toda a designação ele afirma isso toda a designação supõe o sentido e nós nos instalamos logo a priori no sentido para operar a designação ou seja a designação necessita do sentido que ele vai definir e qual é a relação do sentido com a manifestação? os designantes só tem sentido em função de um eu ou seja aquilo que a gente estava falando na manifestação manifestação né como? manifestação né é só tem sentido em função de um eu é o eu que propõe e que se manifesta na proposição e de novo o eu faz começar a parróleo da início a parróleo e o eu envelopa significações ou seja vai convocando significações e vai dobrando e vai combinando e vai interpolando né e para 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 produzir a parróleo né pronto e eu estava terminando a leitura não consegui terminar mas fica para o próximo encontro se o ainda tiver acordado a gente poderia até ler né porque eu acho que ele desapareceu porque ele pergunta e o sentido com a significação assim ele examinou o sentido com a designação o sentido com a manifestação e agora ele pergunta o sentido com a significação qual é a relação e depois ele introduz o sentido isso é legal isso é legal eu queria eu queria entender mais sobre essa esse binário né significado e sentido porque isso é uma coisa muito importante na nas discussões contemporâneas e modernas etc né é uma coisa que a gente não encontra por exemplo na semiótica mais antiga né tipo eu não sei eu acho que por exemplo até soci você não vê isso não tem uma distinção de sentido para significado né não com isso é o que o que o que como é o que dele está propondo é algo bastante original assim né ele é a partir eu não sei porque tem Heidegger né em Heidegger você já tem uma discussão enorme sobre o sentido como como embasando tudo isso aí né linguagem etc né mas Heidegger não era uma estruturalista é não mas o Deleuze tirou isso de Heidegger pelo menos foi o que me disseram né pode ser a manifestação né porque eu acho que a manifestação é muito próxima da fenomenologia é parece que essa questão do sentido especificamente acho que essa questão do sentido ele isso daí ele trouxe por inspiração de Heidegger e se eu não me engano quem pegou os negócios nessa direção também foi o Lacan o Lacan ele puxou um fio também nessa direção aí eu só não vou saber dizer o que a minha namorada que ela trabalha com o Lacan ela saberia melhor mas essa questão também era estruturalista igual a Deleuze é isso mas eu não sei cara mas eu acho que essa questão do sentido ela não é estruturalista não ela não nasceu de dentro do estruturalismo não ela nasceu de dentro da fenomenologia pode ser que eu estou falando besteira aqui mas depois a gente pode conferir eu fui no encontro de fenomenologia aqui na federal e aí dois dos palestrantes disseram que incluíram um deles incluiu os Deleuze nos fenomenólogos eu fiquei surpreso Deleuze e fenomenólogos é mas tem tem sim eu vi assim porque eu estudei bastante fenomenologia né assim na época da faculdade porque eu tive um professor que estava estudando isso daí inclusive ele estava estudando o Foucault fenomenólogo né que era o Foucault heideggeriano né pode ser o jovem Foucault né etc na época que ele estava na época que ele estava ainda estudando Binsvanger na época que ele estava estudando das análises na época que ele estava meio que dividido entre marxismo e fenomenologia assim antes dele ir para a história antes dele escrever a história da loucura antes dele se doutorar isso aí foi na juventude dele na época de dança mental personalidade e tal então ele estava estudando isso aí a fundo o Foucault vai dizer que na modernidade o surgimento do sentido na história surge com Freud então Freud ele resgatou o sentido no sentido mesmo em que ele vai trazer para dentro da psicologia que estava muito associacionista muito empirista etc ele vai trazer o inconsciente como esse como essa liga esse plano é o plano que vai dar o sentido para as manifestações psicológicas então ele tem uma coisa que é o seguinte olha embora os filósofos Heidegger e Deleuze tratem o conceito de sentido eles o fazem a partir de perspectivas filosóficas diferentes com Heidegger focando na ontologia e na compreensão do ser e Deleuze explorando a lógica semiótica e a filosofia da diferença porque para você viu que o que Deleuze está fazendo aqui não é uma ontologia não, com certeza isso é mas isso é claro como ele fala em efeito de superfície ele está fugindo da ontologia entende? nem a pedra nem a pedra dos pré-socráticos nem ao céu dos platônicos mas mas aí entra aquele negócio também porque esse fragmento que você leu não leva em conta que o que Heidegger faz também não é ontologia no sentido em que a gente está tomando aqui ele faz a ontologia do ser Heidegger depende do sentido de ontologia que eu estou falando porque a ontologia fundamental que a gente chama a ontologia fundamental não é mais uma ontologia entre outras então o que o Heidegger faz com relação a ontologia não é mais uma ontologia ele pergunta sobre as condições de possibilidade de todas as ontologias então ele está um passo antes de ontologia entendeu? ele está na análise existencial então essa análise existencial por si só ela não é mais uma ontologia entre outras então a gente chama de ontologia porque ele deu esse nome mas se você for ver de literis não é uma ontologia entendeu? no sentido mas ele está procurando ontologia certo mas ele está procurando ontologia no sentido dele mas uma ontologia de qualquer maneira é uma ontologia que não responde nada é uma ontologia que não quer ser ontologia que não se deixa fechar ontologicamente entende? que não se deixa determinar nenhum sentido prévio para o ser o ser não tem um sentido prévio mas é uma busca pelo ser e o que Deleuze faz não é uma busca pelo ser é, nesse sentido sim nesse sentido o ser não tem uma relação com o ser não tem uma relação com o ser não é uma ontologia que Deleuze faz não é uma ontologia que o social faz mas aí eu conheci um cara que ele é o Nelson Job que ele trabalha com Deleuze etc também e ele inclusive cita uns caras lá que tenta traçar quais são os pilares ontológicos da obra de Deleuze como se tivesse uma ontologia na obra de Deleuze também pode ser inclusive ele até cita se não me engano são nove nove pilares ontológicos da filosofia de Deleuze que ele utiliza na tese de doutorado dele para para conceituar uns negócios lá aí ele cita todas as obras de Deleuze que ele o o mil platôs e várias outras obras que ele vai elencando para poder fundamentar o que seria a estrutura dessa ontologia Deleuzeana agora sim se isso faz sentido ou não dentro do meio Deleuzeano como é o nome dele? é o Nelson Job Job com J-O-B isso ele é um cara meio exótico porque ele está agora ele está metido com os negócios de bruxaria Deleuzeana ele pega aquela ideia sabe aquela metáfora do bruxo do Deleuze aí ele tenta fazer um diálogo meio que entre um aspecto científico mais mais assim escanteado da ciência tentando tentando tapar o furo epistemológico da ciência com certa discussão que resgata esses saberes reprimidos na Idade Média do esoterismo etc então ele faz essa brincadeira entre ciência arte magia e Deleuze essa galera aí entendeu? mas veja veja que até eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado que eu mostro como Deleuze não foge de uma ontologia porque ele via no eterno retorno de Nietzsche uma ontologia e era tudo que Nietzsche não queria fazer era uma ontologia ele diz que Nietzsche tem uma ontologia foi isso? não ele está justamente reinterpretando ele está interpretando Nietzsche de uma maneira a fugir de uma ontologia de um essencialismo sim sim se diz assim que é o eterno retorno do mesmo entendi é o que o Cô tentou fazer também em volta você está fazendo uma ontologia o mundo é isso e você um ser que fica assim do lado de fora do círculo vai dizer vai vir aquele novo vai vir aquele negócio novo ou seja é como se ele estivesse evitando dar uma resposta para o mundo não é evitar uma ontologia mas assim é claro que Heidegger identificou em Nietzsche um metafísico porque quando você fala em contato de potência está fazendo uma metafísica mas não no sentido do além da física mas sobre a física o meta porque o meta tem dois sentidos o além da física e o sobre a física o que Nietzsche estava fazendo era sobre a física estava dizendo olha que funciona assim mas nem é física é que o Foucault vai levar para o lado da história e vai apresentar um Nietzsche historiador essa transcendência se dá pela história em Foucault o plano histórico o plano histórico que a gente suspende a verdade etc é por isso que assim quem diz o ser é esse eu que diz o ser mas porque mas não é um subjetivismo tipo o Schelling por exemplo do eu absoluto a gente utiliza a gente utiliza a parole que vem da langue na verdade para estabelecer juízos sobre o mundo mas esses juízos que são estabelecidos pelo mundo não precisam do mundo necessariamente é a superfície é o que o que interessa a Deleuza é justamente essa superfície da linguagem que trabalha o mundo mas não precisa ele não está fazendo uma ontologia do mundo como tal o que talvez Heidegger estivesse fazendo e o mundo para Heidegger ele surge na verdade também de certo modo como um conjunto de relações que parte do do Dasein então tipo o Dasein mas aí você sabe que muita gente tem feito aquela historicidade está no fim do seu tempo aquela historicidade ali eles veem uma espécie de uma ideia nazista porque você diz assim olha a historicidade é um povo que produz de uma certa maneira e tal ou seja ele está fazendo uma ontologia eu li muito superficialmente a respeito disso por enquanto não me interessa não tenho nem tempo para essas coisas mas existe uma espécie de ontologização do ser humano que desemboca numa espécie de um conceito uma concepção racista eu não consegui ver isso com os meus próprios olhos porque eu não gosto muito também de ficar caindo em ladainha que eu não eu vou igual de ver de eu ir lá olhar óbvio que eu também não vou não vou ter a profundidade de que um cara que estudou e falou isso que foi a fundo mas assim quando eu vejo o tipo de movimento que ele está tentando fazer no momento em que ele escapa de uma determinação de homem como a gente tem no ocidente que se a gente for olhar a ideia mesmo de um homem não ter nem 400 anos 300 anos a ideia de homem de ser humano etc então assim o que ele está tentando fazer esvaziar isso daí cara ele está tentando o que caracteriza o homem para ele caracteriza aquele que faz a pergunta sobre o ser então de certo modo ele esvazia assim de certo modo mas não não coloca nada no lugar propriamente porque a questão é justa o que caracteriza o homem é justamente não ter nada fixo nesse lugar porque você está livre é com a liberdade mesmo então ele não fecha a antologia dele não se deixa fechar em nenhuma direção especificamente entende? sim mas eu não sei o que estou dizendo não cara é uma nova interpreta você sabe que os cadernos chamam Schwarzscher estão sendo publicados e quem diz isso é um cara muito interessante um alemão que está publicando está editando os cadernos e se você se você olhar ler ele ele aparece muito no YouTube tem muita coisa com ele ele fala eu até acredito mas não sei não me deixou porque eu também são pontos de passagem para mim são pontos de passagem na filosofia entendeu? tipo assim eu vou estudar sei lá vou estudar budismo mas não vou sair budista do estudo entendeu? vou estudar tipo porra é essa questão que eu acho que é primordial eu fui falar isso no grupo do mestrado da federal cara cara eu fui eu fui agredido cara assim foi uma agressão foi uma coisa meio rude sabe as pessoas porque estão estudando um autor aí precisam se agarrar aquele autor como se fosse você estuda reidegger sendo reideggeriano eu não acho que isso funciona muito não você pode estudar na minha defesa da dissertação o professor falou algo que eu era muito deleziano e tal não sei o que eu disse olha eu não sou advogado de Deleuze eu acho que você não pode entende? eu não sou advogado de Deleuze eu não estou aqui para defender as ideias eu acho que o que eu esse negócio também de ficar o que é mais interessante em Deleuze é isso que a gente denominou aqui nesses encontros que a engenharia é reversa antes de você atacar alguém nem precisa atacar Deleuze não ataca ele abre a máquina como é que isso funciona? porque aí você sabe que essa lógica de Deleuze não como é que o cara é tão estruturalista vem falar de lógica? porque a lógica de Deleuze não é essa lógica formal a lógica é uma espécie de uma máquina de produção o que ele está tentando estudar como é que autora de conceitos o negócio de falar em vez de ser uma produção em vez de você atacar simplesmente como é muito comum as pessoas se chatearem porque você está trazendo uma ideia de um autor qualquer que as pessoas não gostam que você fale mal porque eu estou estudando ele minha dissertação sobre ele mas um autor você tem que saber criticar ele você quer conhecer bem um autor leia os críticos porque os críticos vão apontar melhores críticos que tem são aqueles que conhecem que são capazes de olhar o negócio a máquina como você falou abrir a máquina e ver onde está o defeito e ver onde está o problema geral eu gosto muito de assistir futebol mas a seleção brasileira não tem mais paciência para assistir jogos nem tempo mas assim eu acho curioso tem dois tipos de comentadores tem um comentador que é eu gosto eu acho eu penso esse cara é um idiota esse treinador é um imbecil esse cara porque que ele e tem o outro comentador esse primeiro está na TV aberta e o segundo está na geralmente na TV fechada é o cara que ele ele analisa a substituição de um jogador pelo ponto de vista da estratégia geral do é exatamente e sem atacar o treinador ele diz olha ele colocou esse cara porque a outra seleção está muito melhor pela direita então ele subiu esse cara e aí você veja que o outro lado teve que descer esse tipo de análise que eu acho que é necessário na filosofia e não simplesmente bater por bater sabe você bate porque bate não você é melhor você diz assim ah como o Bolsonaro eles são um monte de maluco como é que o cara pensa um negócio desse tem um amigo meu que está dizendo ah como é que o cara pensa olha eu acho que é muito mais interessante você tentar compreender se for possível saber porque eles pensam assim e aí na esquerda a anatomia do pensamento do cara porque isso daí não vem simplesmente do cu dele isso aí vem de uma toda uma rede de sentido que está por trás que faz aquilo no contexto eu entendo e é muito mais produtivo você usar a sua inteligência para justamente tentar detectar se você é uma pessoa interessada eu sou uma pessoa interessada então fico procurando uns comentários uns análises que sejam mais enriquecedores ao invés de dizer eu não gosto não quero quero que não tenha eu vou precisar eu vou precisar sair aqui que eu vou ter que ajudar minha namorada aqui no negócio aqui do trabalho aqui aí eu vou ter que sair meio que do nada assim eu vou até pedir perdão para vocês aí mas ainda bem que eu consegui ainda bem que eu consegui chegar como sempre uma aula aí para nós a sua leitura seus resumos muito conciso bem direto ao ponto mesmo aprendi bastante coisa hoje aí o Capê está pedindo a palavra faça as considerações foi bom foi bom também porque a gente escreve as coisas vai lendo aí depois quando você fala aí você começa a ficar mais difícil também é pois é toma consciência foi massa foi massa pode falar quando você fala você também é falado pelo que você falou isso quem aprende mais é quem está falando mas a gente já estava no fim mesmo 10 minutos só que a gente fala ele bateu por engano ele não pode falar não porque tem uma criança um sobrinho dele dormindo no quarto ah tranquilo Capê grande abraço mas aí fica fica a surpresa para a próxima vez para a gente ver o que é esse sentido é vamos aí está vendo teve até o arco narrativo para deixar o episódio de sério que deixa o melhor para o próximo episódio para atrair o aí Lucas valeu 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 vou nessa aí valeu abraço para todo mundo tchau um abraço tchau